Olá pessoal do Dominantes Online, aqui é a Luciana Nahar, professora de Biologia. Nós estamos falando sobre a classificação dos seres vivos. Nessa videoaula a gente vai falar, dentro de reino animal, sobre os poríferos. Vamos falar primeiro sobre as características gerais dos poríferos. São animais portadores de poros, por isso que eles estão colocados dentro desse grupo, ok? Então, ser porífero significa animais com corpo formado de poros. São aquáticos, exclusivamente marinhos, não existem poríferos nos rios, tá? Existindo pouquíssimas espécies de água doce. Habitam o fundo dos oceanos e mares ou águas costeiras. Vivem fixados em recifes de corais ou outras superfícies duras. Então, eles são césseis, são fixos, ok? O corpo possui numerosos poros, como eu disse a vocês, né? E é formado por várias células que, apesar de já apresentarem uma certa divisão de trabalho, têm alto grau de independência. Ou seja, não formam órgãos ou sistemas. Por isso, galera, às vezes eles têm livros, né? Tem autores que defendem nem colocá-los dentro do reino animal, mas sim chamá-los de parasoários, né? Justamente por não apresentarem esses tecidos verdadeiros, né? Por eles serem tissulares, ok? São animais filtradores. Então, eles não se alimentam, propriamente dito. Eles filtram as partículas que existem lá, suspensas na água. São indicadores de poluição, pois são raros em água poluída. Justamente por eles serem animais filtradores, né? Eles precisam de uma água limpa. Então, aonde tem esponja, a gente sabe que é um ambiente legal, habitável, né? Limpo. São animais aneuromiários. O que significa isso em biologia? Não apresentam nem sistema nervoso e nem sistema muscular. Então, olha aí a foto esquemática de um porífero, para a gente entender, né? Então, olha só. Aqui no número 1, a gente tem os poros, que são os buraquinhos de entrada no corpo desses animais, né? Olha como a gente tem vários poros espalhados nele. Células flageladas ou coanócitos é a número 2. Ela fica aqui para dentro, né? Os flagelos ficam voltados para dentro do ósculo dessa esponja. Olha o ósculo aqui, é um orifício de abertura que existe nela. E o átrio ou a esponja ocele, que é esse buraco aqui, né? Essa região vazada por dentro da esponja. Cada coanócito, que é essa celulazinha aqui que eu conversei com vocês, possui um longo flagelo. Então, olha lá o flagelo, né? E o batimento desses flagelos vai promover um contínuo fluxo de água, tá? Do ambiente para o átrio do animal. Então, dessa maneira que ela vai fazer a filtração dela. Então, a essa água estão misturados restos orgânicos e micro-organismos que são capturados e digeridos pelos coanócitos. O material que vai ser digerido, ele vai ser distribuído para as demais células do animal. Como a digestão, ela ocorre toda no interior das células, então a gente vai falar que o porífero tem digestão intracelular, ok? As células encontradas nos poríferos, quais são? Olha só, a gente tem algumas, tá? Então, a gente tem os coanócitos, que são essas que eu acabei de falar para vocês. Olha ela aqui, né? É a célula flagelada, responsável pela movimentação da água, trazendo partículas nutritivas e também o oxigênio. Então, ela é responsável pelo turbilhonamento de água que está acontecendo ali e que está trazendo, então, as substâncias para dentro. Temos também os espinacócitos, tá? Que são células que revestem a esponja. Então, ela funciona como uma epiderme. Então, está aqui, ó, os espinacócitos. Porócitos, que são células dotadas de um poro central, por onde atravessa um lado para outro. E é pelo porócito, então, que a água vai penetrar. Olha aqui o porócito, ó, olha aqui ele verdinho aqui furando a esponja, ok? E o amebócito, galera, que são as células responsáveis em originar todos os tipos de células da esponja. Então, ele é o responsável pelo crescimento e pela capacidade de regeneração. A esponja, os poríferos, ele tem uma alta capacidade de regeneração. Então, é importante também a gente frisar isso aqui. De uma maneira geral, como é que está a organização corporal das esponjas, tá? Ele tem essa camada externa, então, que eu mostrei para vocês, né? Sobre as células da epiderme, sobre os porócitos e tal. Então, ele tem essas células da epiderme, também chamadas de pinacócitos, que vão revestir e proteger. Olha aqui, de novo, ó, o porócito, várias vezes formando poros nesses animais, né? Por onde a água vai penetrar. Olha o caminho que a água está fazendo, tá, galera? Não é daqui para baixo, não. É daqui para cima, tá ok? Temos uma camada média aqui, que a gente vai chamar de mesoílio, tá? E aí, lá no mesoílio, a gente tem uma camada gelatinosa. A gente tem os amebócitos, eles ficam ali naquela região, né? Como eu disse, são as células totipotentes, capazes de gerar todos os outros tipos celulares. Temos um esqueleto, é, a esponja tem um esqueleto. Na verdade, ela é formada por espículas de calcáreas, que é a parte inorgânica. Ou a rede de espongina, que seria a parte proteica, ou a parte orgânica, né? Do esqueleto. E ele vai ser produzido também pelos amebócitos. E temos também nessa camada média mesoílio, além dessas células totipotentes, né? Então, as espículas calcáreas e a rede de espongina. Com relação à camada mais interna. Na camada mais interna, o coanócito, tá? Que é uma célula flagelada, como eu mostrei pra vocês lá na frente. Ela que vai gerar esse fluxo. Eu tô aqui só aumentando o tamanho dela pra gente ver direitinho. Porque ela é a célula mais importante, mais cobrada em prova dentro de esponjas, tá? Então, é interessante a gente olhar direitinho pra ela. Olha como ela é grudadinha no amebócito, né? Olha como ela faz a digestão, a distribuição. Então, o flagelo batendo. Tem o colarinho, né? As águas, mais as partículas alimentares aqui. Os vaculos digestivos que existem dentro dela. Enfim, ela realizando lá a função importante dela. As esponjas, elas são divididas em alguns grupos, né? Então, a gente tem tipos diferentes de esponja. Na verdade, três principais. O ascom, tá? Que é o mais simples e possui dimensões reduzidas. Então, tá aqui, ó. A esponja do tipo asconoide. O átrio, ele ocupa um grande volume, tá? Sendo completamente revestido pelos coanócitos, ok? E eles formam colônias. Temos o síncom, tá? O síncom já tem esse formato aqui, ó. Ele tem a parede mais espessa e enrugada, formando canais abertos para fora e para dentro. Para fora, para dentro. Para fora, para dentro. Que são os inalantes e os exalantes, né? Os dobramentos da parede corporal formam numerosos tubos radiais que possuem no seu interior um canal radial, olha lá. Onde se localizam os coanossos. É aqui, essa regiãozinha aqui. A espongiocele é reduzida. E aí, ela contém, então, os espinacócitos. Então, os inalantes são os que se ligam com o meio externo pelos poros. E os exalantes são os que localizam, onde se localizam os coanossos, tá bom? E aí, eles se comunicam com o átrio. Então, inalantes, essa parte aqui. Exalantes, essa aqui. E os leucons? Os leucons, eles já têm esse formato. Eles possuem o átrio menor. Olha o átrio deles como é pequenininho, né? E a parede celular, muito desenvolvida. Muito mais do que o ciclo. Possui um sistema de canais ramificados e câmaras vibráteis. Pela presença dessas estruturas, possui uma grande capacidade de filtração. Então, olha como passa água por aqui tudo. Olha como ela vai sendo filtrada. Muito mais rápido, muito mais fácil do que na escomo e no ciclo. A reprodução das esponjas é uma reprodução do tipo assexuada. Onde a gente tem a formação de pequenos agregados de amebócea, denominados brotos ou gema. Então, é uma reprodução por brotamento ou gemiparidade. Então, começou aqui, brotou, né? Começou inúmeras sucessivas divisões mitóticas, formou o broto, caiu, formou o novo indivíduo. Ou ela pode ser também do tipo regeneração. Onde as esponjas, elas vão ser capazes de se reorganizar a partir de partes perdidas. Seja por lesão ou por acidentalmente, né? E aí, essas células, então, elas vão apresentar pouca diferenciação. E por elas serem pouco diferenciadas, elas vão conseguir se regenerar e formar novos indivíduos. Mas, as esponjas também podem fazer reprodução sexuada. Elas podem ser dióicas, de sexo separado, ou elas podem ser hermafroditas. Então, olha só como é que acontece a reprodução sexuada nas esponjas. Você tem lá a esponja, sexo masculino, sexo feminino. Aí, vai ocorrer a penetração do espermatrosoide através do porócito. E vai fecundar o óvulo, então. Quando eu fecundo o óvulo, a gente tem o desenvolvimento de uma anfiblástula ali. A anfiblástula é uma larva que vai nadar, livre, natante. Então, a gente vai ter a liberação dessa anfiblástula através do ósculo. E aí, depois, essa larva anfiblástula, ela vai se fixar no substrato. E ela vai dar origem à esponja adulta novamente. Então, vai ser uma fecundação externa. O desenvolvimento também vai ser externo e indireto. Ele primeiro forma a larva, para depois formar o indivíduo adulto. Então, eles são chamados também de ovulíporos. Então, os poríferos, eles não têm sistema circulatório, é ausente. Também não têm o sistema respiratório. Então, as trocas acontecem todas por difusão. Nem sistema excretor, nem sistema nervoso e sensorial. Então, todos os sistemas, basicamente, são ausentes nos poríferos. Com relação à importância econômica, elas podem ser usadas como esponja de banho. Elas têm uma importância farmacológica. São compostos químicos produzidos por esses organismos. Podem ter ação farmacológica. Espícolas de sílica, que fazem cortes nos vidros. Também podem ser utilizados. É legal? E tem também a importância médica. Acidentes causados por esponjas. O que a gente tem? As esponjas, elas produzem diferentes compostos de ação tóxica e irritativa, que as protegem da ação de outros animais. Ou, lhes conferem uma boa capacidade de inibir o crescimento de outros animais sobre o seu corpo. Então, a gente tem essa ação irritativa aí. Além disso, a penetração da toxina na pele humana, ela se deve, em grande parte, à presença de pequenas espículas do exoesqueleto, que, ao serem pressionadas, acabam perfurando a pele. Ocorre, então, irritação da pele, resultando numa inflamação. Podem surgir placas que vão dar origem a bolhas ou pápulas, podendo haver intensa coceira ou mesmo dor nesse local. Então, aplicar uma fita adesiva para retirar as espículas e tratar a região afetada com vinagre, né? É importante para melhorar esse aspecto irritativo aí. É legal, galera? Não existem esponjas que causam doenças em si, tá? Não existe, não é um reino patológico para a gente, não é um filo, na verdade. O reino é o mesmo, mas não é um filo patológico, tá? Mas é um filo que deve atenção na hora de um mergulho, né? Olha aqui, ó, a Tadânia ígnes, né? Que é a espécie de esponja mais comum no Brasil e é a que causa mais acidentes, então. Justamente por causa dessa espícula dela mais enrijecida. Tá legal? Galera, então, esponja é um filo que não participa da cadeia biológica, né? Ninguém come a esponja e a esponja também não come ninguém. Então, é realmente uma importância mais na formação dos corais, né? Auxiliar, servir de moradia para muitos animais. Mas o mais nesse aspecto em si, tá legal? Obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.